Eu não sei se você já percebeu quando você está prestes a realizar alguma coisa e você não tem a confiança suficiente, você desconfia da sua capacidade de realização, é muito comum que essa coisa não se manifeste, ou seja, aquilo que você desconfia e que você não tem capacidade termina exatamente se manifestando dessa forma. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque nós temos memórias associadas a experiências passadas, a traumas, a decepções, ou seja, aquilo que não deu certo, ele é armazenado numa área do cérebro associada ao cérebro sobrevivente e ele tem uma prioridade, o nosso ego está aí exatamente para nos defender na lógica da sobrevivência. Então tudo aquilo que nos ameaça, que gerou medo no passado, ele tende a sinalizar. E quando você não tem conhecimento disso, quando está prestes a realizar alguma coisa, essa emoção residual, ou seja, essa memória, ela traz essa informação de volta e você termina se conectando à falta de confiança. E o que acontece é que você termina exatamente atraindo aquela situação e isso leva as pessoas a viverem estressadas, isso leva as pessoas a viverem muitas vezes com a estima baixa e culpando o mundo exterior. Então a origem do estresse, hoje cientificamente comprovado, não está fora da gente, a origem do estresse está dentro da gente, é exatamente as nossas memórias, são exatamente esses programas que estão girando, rodando lá no subconsciente que levam a que a gente quimicamente se conecta a possibilidades que são as possibilidades que nós temos mesmo, eletromagneticamente a gente se transforma no ímã, atratou dessas possibilidades e leva a que a gente se decepcione e se estresse cada vez mais. Então se você está querendo saber como gerenciar o estresse, como cientificamente compreender essas ferramentas, se prevenir e superar, de 14 a 17 de setembro eu estarei realizando a maratona, o novo salto quântico Despertar de uma nova realidade, onde vou estar detalhando todo esse processo, nós estaremos fazendo práticas para que você possa, de uma vez por todas, implantar um novo chip, um novo software, para que você possa, toda vez que essa voz interior da autossabotagem estiver aparecendo, o medo, a insegurança, você possa mudar o programa, atualizar o software para que você possa manifestar de fato aquilo que você quer realizar. Então às 20 horas, está chegando aí na próxima segunda-feira, eu aguardo você lá no meu canal no YouTube, divulga aí e se prepara para uma grande transformação. Um grande abraço e até lá!